Ela não tem cor, cheiro ou sabor e é uma substância indispensável para a vida. A existência de água no nosso planeta não é um privilégio, como muita gente acredita. Que outros planetas tem água no sistema solar? Quão abundante ela é no universo? CERCA DE 70% da superfície do nosso planeta é coberto por água líquida. No entanto, toda essa massa de água responde a uma fração muito pequena da massa do nosso planeta, cerca de 2 milésimos do total. A Terra não é um planeta água, é um dos lugares mais áridos do sistema solar. Por causa da distância a que estamos do Sol, encontramos água líquida, gelo e vapor no nosso planeta. Planetas mais próximos da nossa estrela, como Vênus e Mercúrio, têm muito menos água que a Terra. E planetas mais distantes têm ainda mais água do que aqui. Nessa forma de água líquida distribuída em oceanos na superfície, é só a Terra que possui água. Mas os outros planetas e também os corpos menores, como as luas, os asteroides e os cometas, eles têm uma grande quantidade de água, só que na forma de gelo, justamente porque são objetos que se mantiveram mais distantes do Sol. Sabemos que existe água em estado líquido, sólido e gasoso na Terra, porque conseguimos observar e interagir com ela diretamente. Mas como conseguimos observar água a grandes distâncias? Usando detetores que operam no infravermelho, é possível observar uma característica muito específica da emissão do gelo de água, que é como se fosse uma impressão digital dessa molécula, nessa forma de gelo. Então, as sondas espaciais, como a Cassini, por exemplo, que explorou Saturno e as suas luas bem de perto, é possível, então, detectar essa forma d'água no gelo. Mas, além disso, a distância também nós conseguimos observar com telescópios aqui no solo da Terra e também os telescópios espaciais. Tanto o Sol como os planetas e os outros corpos menores que constituem o nosso sistema solar tiveram a mesma origem. Eles foram todos formados a partir de uma nuvem interestelar, que é constituída de gás e de grãos de poeira. E essas nuvens são muito frias. E elas contêm, então, a água na forma de gelo, cobrindo esses grãos de poeira na forma de mantos de gelo. Esses grãos vão se aglutinando e vão formando corpos cada vez maiores, que, por sua vez, se aglutinam também, e deram origem, então, aos planetas e aos outros corpos do sistema solar. A água chegou às nuvens interestelares quando o universo tinha apenas 200 milhões de anos. Nessa época, grandes estrelas de primeira geração explodiram, enchendo o espaço de átomos de oxigênio. Eles reagem muito facilmente com átomos de hidrogênio, produzidos pelo Big Bang. A água é uma das moléculas mais antigas e abundantes do universo. Por causa de suas características químicas, a molécula é bastante resistente e transita entre ambientes quentes e frios, sem ser destruída. A Terra, quando era muito jovem, ela era muito quente, então, toda a água que veio no processo de formação do planeta, junto com o sistema solar, ela se evaporou, aquela água original. Somente depois que a Terra foi esfriando, a temperatura diminuiu, é que ela conseguiu reter a água que a gente tem atualmente aqui presente. E a melhor hipótese para explicar a presença da água aqui na Terra é por queda de corpos menores, como os asteroides e alguns cometas, que aí sim trouxeram essa água. A água fora do sistema solar não é uma raridade. Ela também ocorre em planetas fora da nossa vizinhança. No universo como um todo, a gente está encontrando, sim, evidências da presença de água. Nessa forma de gelo, principalmente nas nuvens interestelares, que estão presentes tanto na nossa galáxia como em outras galáxias. Mas nós temos também, na forma de vapor, em ambientes mais turbulentos e um pouco mais quentes. Boa parte da água que mata a nossa sede tem mais de 13 bilhões de anos de idade. Entender a origem desta molécula pode nos dar pistas interessantes sobre muitos outros processos. Quanto mais antiga a água que existe no universo, mais tempo ela pode ter tido para se depositar em outros planetas. O que isso poderia nos dizer sobre as chances de surgimento e evolução da vida em outros lugares? A água que existe no universo, mais tempo ela pode ter tido para a nossa.. ... Arquge